Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para gravar uma receitinha Vocês já estão vendo as coisas então vocês também viram no título do vídeo Então acho que vocês já sabem que é fazendo slime Então se você gosta desse tipo de vídeo vai deixando o like, se inscrever no meu canal E no meu canal de games que é do TheFerronGames Está aqui em cima nos cards e o link na descrição do vídeo Para você se inscrever e dar o like Que lá tem vários vídeos super divertidos Tem The Sims, Roblox e vai ter muitos mais outros jogos, tá bom? E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá! Galerinha, se vocês estranharem um pouco Se aparecer alguma coisa que não é para aparecer Ou ter algum errinho É porque eu estou gravando sozinha Essa é a minha segunda vez gravando sozinha Então a primeira vez foi do vídeo da LOL Abrindo LOL Surpresa Caseira Vai estar aqui em cima nos cards e o link na descrição do vídeo Então bora deixar de enrolação e bora lá! Galerinha, você vai precisar de cola branca Espuma de barbear Jesus amado! Parabéns, Eduarda! Corta essa parte do vídeo! Água bricada Bicarbonato de sódio Corante Corante, que ele também é opcional se você quiser deixar branquinho Fica muito fofinho também, mas eu quero deixar uma corzinha Duas colheres Ah, gente! Um copinho Um copo normal, sem água E um recipiente com tampa Eu estou usando esse Que tem muito potinho Que ele já vem com tampinha assim Que é só você abrir e ele fecha Então eu adoro esses potinhos Eu sempre levo para a escola E esse eu achei aqui Então eu estou usando ele Minha mãe não usa, nem eu uso Então pega um potinho que você não usa com tampinha, galerinha Porque se você não botar a tampa no seu slime Ele não vai durar tanto Galerinha, primeiro você vai botar a cola Eu vou fazer uma quantidade boa Que eu brinque, né? Porque se eu fizer uma quantidade muito grande Vai ficar até um pouco ruim Então Uou, galerinha! Botei bastante slime Bastante cola Ficou assim Eu não posso virar muito Porque senão vai cair Então agora eu vou botar A espuma de barbear Muito Vou mexer um pouquinho, né? Mexer com Essa colher grande Gente Tá dando uma desgrudada Nossa, tipo A cola tá se juntando Pra espuma de barbear Mas Como não tem as coisinhas Ela não vai dar ponto Ela não vai dar ponto Também tá grudando muito Então Não vai rolar Só botar isso Então Acho que eu não vou Nem vou botar mais um pouco De espuma de barbear Que eu ia botar Mas nem vou Ele tá desgrudando muito Desgrudou na hora Mas agora Já voltou A consistência De cola Normal Aqui ó Vou Ainda dar mais algumas Mexidinhas Pra cola Se juntar com a espuma De barbear Ou Ao contrário Pronto Galerinha Mexi um pouquinho Aqui Nem precisa mexer Tanto E Deu uma quantia Boa de slime Agora A gente vai deixar Aqui A nossa cola branca Com a espuma de barbear E vamos pra Outra parte Que Você vai precisar De um copinho Não vai precisar De um copo D'água Como eu falei É só um copinho Mesmo Um copo sem água Gente Essa agulha aqui É do copinho Tá Você vai jogar Um pouquinho D'água boricada Que Essa vai ser Uma misturinha Que vai dar certo Se você Já fez slime E consegue fazer Com Porque Eu ia tentar Fazer com a Ontem Eu fiz até uma Uma Testadinha Pra não chegar Pra vocês E dar errado Eu testei O borá O bicarbonato De sódio Com Água E Não dá muito certo Mas se você conseguir Fazer Tenta Aí na sua casa E vê se dá certo Eu tô botando Água boricada Acho que já tá bom Pronto Já botei Água A Água Já botei Água boricada E por isso A segunda colherzinha Vai botar Gente Muito pouquinho Não põe Tanto Tipo Bõe Bem pouquinho E mistura Com a água Boricada Se ele borbulhar É o ponto Certo Pronto Gente O meu tá borbulhando Ah Mas eu preciso Botar Aqui o corante Que eu esqueci Então Vou pegar Vou pegar aqui Um pouquinho Eu não quero Tão amarelo Então vou botar Eu botei pouquinho Eu quero um amarelinho Claro Aqui ó Mistura Mistura Gente Tá ficando Um amarelinho Claro Super Bonitinho Tá ficando Muito fofinho Eu tô misturando Assim rápido Gente Pra ele dar O ponto Da corzinha Mais rápido Tá parecendo Uma geminha De ovo O meu aqui Eu acho que Eu vou botar Mais um pouquinho Da nossa Do nosso Corantismo Nosso corante Corante Mais amarelo Nossa gente Vai ficar um amarelo De ouro Vai ficar lindo Então É Eu consegui Botar a corzinha Que eu queria Ficou um amarelo Escurinho Lindo Agora a gente vai botar E vamos ver Se tá borbulhando ainda Se você escutar Um barulhinho É O sinal que tá Né Que você já pode botar Mas eu vou Misturar mais um pouquinho Né Porque eu tô com medo Gente Tá muito borax E ele não dá o ponto Pronto Agora sim Tá bem Botei pouquinho Gente E olha Já tá Desgrudando Será que vai dar certo Com o nosso slime Eu não sei Galerinha Aqui ó Acho que precisa Demais Tá vendo Precisa Demais Ui Gente Se der errado Vai ser uma tentativa Tá galerinha Tomara que dê certo Eu quero muito Enxular E Pra gente poder brincar Ele ainda Tá grudando Acho que eu vou botar Mais um pouquinho Da espuma Gente A espuma Deu uma soltada Assim ó Deu uma soltada Mas acho que daqui a pouco Ela já Já vai Tem muita cola Pra espuma Que eu botei Acho que depois Ela vai Dar ponto De novo Gente Vocês já testaram Fazer esse tipo De slime Se sim Ele deu certo Coloquem aqui embaixo Nos comentários E se vocês Testaram E foram Enganadas E não conseguiram Fazer E não conseguiram Fazer Deixem aqui Nos comentários Também Porque ele Dá o ponto Mas ele Tá muito Cola Ele ainda Tá grudando Então Um ponto De slime Ele Dá No pote Mas Vamos jogar Mais Galerinha Jesus Senhor Senhor Amado Faça Nos Slimes Acerto Gente Gente Ele Tá desgrudando Ele Deu uma desgrudada Ele puxou Tudo Aqui ó Dois mil Anos Depois Eu tô fazendo Mais um pouquinho Da nossa misturinha Mas Duda Por que Se você já falou Que ele deu ponto Que ele desgrudou E tal Assim Galerinha É porque Quando eu botei ele Na minha mão Eu botei Peguei bem um pedacinho Dele Bem pequenininho Ele ainda Tava grudando Um pouquinho Na minha mão Então Né Eu botei Ele grudou Um pouquinho Então Acho que Se eu botar Um pouquinho Aqui Da gaburetada Com O burax Galerinha Deu super certo Olha que legal Muito legal E a cor também Ficou linda Arrasando A moiba Vai arrasar Na pista A cor linda Do jeito que eu queria E ele virou Um fluff Galerinha Eu pensei Que não ia dar Ponto fluff Eu pensei Que ia dar Um slime Mas virou Olha Deu super certo Olha que legal Então você guarda no recipiente Que eu vou brincar um pouquinho Depois eu vou guardar Pra ele não endurecer tão rápido E galerinha eu acho que se você guardar No potinho ele dura Uma semana Uma semana e meia Duas semanas Assim porque você vai estar guardando ele direitinho No potinho E olha isso, eu já estou com ele na mão Do ponto que ele estava grudando Eu joguei mais um pouquinho da água boricada E ele deu super certo Então Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês fizerem Essa receitinha, fizerem o slime Comenta aqui embaixo Nos comentários e também Nas minhas redes sociais que eu sempre estou olhando Todas as minhas redes sociais E todos os comentários aqui do YouTube Então esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostaram deixa o seu like Se inscreve no meu canal E tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais que fica no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Até os próximos vídeos Se vocês querem mais um vídeo Que eu faço slime Deixem aqui nos comentários Tchau Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau